O choque de confiança no governo é pauta para José Maria Trindade. Pois é, olha, um choque de confiança no governo. As últimas substituições do presidente Jair Bolsonaro acabou provocando muito tumulto, dentro e fora do governo. Não é apenas uma troca de nomes, mas de postura do presidente Jair Bolsonaro. Uma incoerência apontada entre o discurso de campanha e a realização do governo. Saíram fazendo muito barulho. Os ministros da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. A briga com Sérgio Moro acabou rendendo e muito. Inclusive, alguns processos na Justiça e apresentação de impeachment na Câmara dos Deputados. Olha, essa desconfiança acabou contaminando aqui toda a esplanada dos ministérios e pegou em cheio a equipe econômica. Se o presidente substituiu um dos pilares, Sérgio Moro, poderá substituir outro pilar forte, que é o ministro Paulo Guedes, na economia. Entendendo esta dificuldade e a desconfiança do mercado, o presidente Jair Bolsonaro chamou hoje ao Palácio da Alvorada os ministros mais afetados. E garantiu a permanência do ministro Paulo Guedes, dizendo que só um nome fala na economia por aqui. Paulo Guedes. Confirmou também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que dava sinais de cansaço, vendo o trabalho dela prejudicado por integrantes do governo nas relações exteriores. E ainda, infraestrutura e outros setores. O presidente aproveitou também para lançar a mensagem de que acredita no Congresso aprovando medidas na área econômica. É, segurou um pouco ali a confiança do governo, mas fica sempre a cicatriz. O presidente pode, sim, substituir qualquer um. Aquela história de carta branca não valeu. Isso não acontece em nenhum governo. De Brasília, José Maria Trindade.